Você não tá vendo o olho de olhos ali? Ah, mas é... O outro, aquela flor... Eu vi, eu vi, eu vi. O triângulo ali... Então, olha só. A gente chegou, mihan. É culpa de quem? Do Jack... Jackson Glatz. Não, não é minha culpa, não. Peraí. Então, mihan, o que a gente aprendeu nessa manhã? Aprendemos que um ônibus, um trem local, que estiver escrito Regional Band, ele não para dentro da cidade. 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 Muito bem. Heighter, Jackpoint. Vou saltar. Foi isso, né? Tá registrado.